De uniforme, olhar de arquiva Nossos bares no clube da esquina Quanta saudade Muito prazer, vamos dançar Que eu vou falar do seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer Tudo vestido Vamos deixar tudo rodar O som dos ritos na vitória Será que algum dia ele vem aqui? Cantar as canções que a gente quer ouvir Será que algum dia ele vem aqui? Cantar as canções que a gente quer ouvir Fui me lembrar de uma rua em seus rabaletes Do amor anotado em bilhetes Naquelas tardes O muro do sacrequeiro De uniforme, olhar de rapina Nossos bares no clube da esquina Quanta saudade Vamos dançar que eu vou falar do seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer Dentro do vestido Vamos deixar tudo rodar O som dos ritos na vitória Será que algum dia ele vem aqui? Cantar as canções que a gente quer ouvir Será que algum dia ele vem aqui? Cantar as canções que a gente quer ouvir 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 Cantar as canções que a gente quer ouvir